Olha pessoal, está no Eagle Fest aqui, olha as esculturas de gelo, a lista de dança está ali dentro, não dá para ver daqui, mas aqui é a parte mais exótica, tem umas coisas feitas de gelo aqui, coisas piscando luz para os outros lados. O som está para lá, olha. Uma fogueirinha ali, olha, pode esquentar a mão. Aqui, olha, você pode botar a mão para esquentar. Aqui é um bar aqui de gelo, todinho de gelo, olha, que maravilha. Beleza.